Baila Belazão Baila 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 Larali, laralá, baila, menina baila Larali, laralá, baila, a changa da no meio todo Anda com minha querida, anda com meu amor Anda com minha querida, anda com meu amor A gente vai bailar, este novo paixanga A gente vai bailar, este novo paixanga Baila, 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 baila Baila a Xanga da Jumitou Baila a Xanga da Jumitou Baila a Xanga, olha a passada Baila a Xanga da Jumitou Baila a Xanga da Jumitou Anda com minha querida, anda com minha bobinha Anda com meu amor, anda com bailar comigo Baila, baila, baila Baila a Xanga da Jumitou Baila a Xanga da Jumitou Baila a Xanga da Jumitou Baila a Xanga da Jumitou